Hoje eu quero comentar duas histórias com vocês, a primeira delas é o Steel2K que veio a público se defender das acusações que ele recebeu pelo Yves, naquela entrevista que ele deu pro OnePV Eu cheguei já a comentar sobre isso com vocês aqui no canal, foi o vídeo que eu postei quarta-feira Agora o Steel2K veio a público e deu aqui o lado dele da história, eu vou comentar um pouco sobre isso com vocês E eu também quero falar sobre o Simple que deu uma entrevista pra GLTV um pouco antes da Blast Premier começar E ele fala várias coisas interessantes dessa entrevista, inclusive da possibilidade dele dar uma pausa na carreira, exatamente rapaziada Só antes lembrando vocês que o canal Atuio Apoio dá um X-Bet, uma plataforma muito conhecida de bets aí, um dos melhores lugares pra você apostar e garantir um profit Lembrando que se você entrar pelo meu link na descrição você ganha 100% de bônus no seu depósito, então não perca tempo, entra lá e dá uma olhadinha Como vocês podem ver o site é muito completo, você pode apostar tanto em esportes eletrônicos quanto em esportes convencional Então não deixe de aproveitar meu consagrado, entra pelo meu link na descrição e aposte na 1xbet, demorou? Vamos abrir o vídeo primeiramente falando do Steel2K, como eu falei pra vocês, se defendeu das acusações que o Yves fez contra ele Como eu falei lá no começo do vídeo, eu já fiz um vídeo a respeito dessa treta aqui, né, mostrando o lado do Yves na história Caso você não tenha visto, o link eu vou deixar aqui nos cards pra vocês darem uma olhadinha, se contextualizarem aí com a situação Pois bem, agora o Steel2K veio dar o lado dele na história e nada mais justo do que eu falar sobre isso em vídeo aqui pra vocês, né E ele começou a se defender primeiramente através do Twitter, inclusive respondendo o próprio Yves, dizendo que sempre existem dois lados da mesma história Mas ele disse que o Yves deu uma forçada, né, pra parecer que o Steel2K fosse mais vilão do que ele realmente é Porém, logo depois de falar isso, ele já pediu desculpas, disse que vai absorver mais as situações E que ele ia dar mais detalhes através de uma stream que ele ia fazer ontem, quinta-feira E ele de fato fez essa stream ontem, quinta-feira, é uma stream relativamente pequena Ele abriu, né, o post na OnePV e foi lendo e debatendo os pontos que ele achou mais importantes Mas o que eu achei mais interessante nessa história inteira é que o Steel de fato absorveu as coisas que foram ditas E ele reconheceu que sim, estava errado em vários pontos, né Em certo ponto na stream ele falou o seguinte, abre aspas Tudo isso aqui é sobre mim, é tudo sobre mim Você acha que eu não sei disso? Falei com o projeto, falhei como capitão Você acha que eu não sei disso? Eu falhei com a abordagem errada, eu falhei com tudo Eu queria voltar no tempo e consertar tudo, eu queria fazer isso, mas não posso, fecha aspas E eu achei bacana nesse primeiro ponto o Steel ir falar isso porque eu honestamente não esperava Depois de ler a entrevista no OnePV e já saber de algumas histórias nos bastidores O próprio DieForMeDude que ele falou pro Fallen um tempo atrás, né Eu não esperava que o Steel fosse ter esse tipo de reação, que ele fosse reconhecer os erros dele e que fosse pedir desculpa Foi de fato realmente ali uma parada que me surpreendeu positivamente falando Em outro ponto na stream o Steel comentou o seguinte, abre aspas Eu entendo que a minha atitude não é a melhor, eu sou um cara que odeia perder, eu vou vencer em qualquer condição Eu vou fazer qualquer coisa pra vencer E todos que me assistem e que jogaram no meu time, eles sabem que vencer é tudo pra mim E eu entendo que a minha atitude atrapalha, eu sei disso, eu sei que tenho que trabalhar com isso, fecha aspas Esse outro ponto eu também acho interessante porque o Steel mais uma vez reconhece que ele tem pontos errados Ele tem falhas, como o próprio Fallenzão veio até falar mais tarde, inclusive dando apoio ao Steel Todo ser humano tem falhas, todo ser humano tem problemas, né E é muito importante ele reconhecer que ele tem sim esses problemas de comportamento e que ele precisa tratar isso daí E eu acredito que a EG deve fornecer um psicólogo, alguma coisa assim, pro Steel poder trabalhar Já passou da hora dele procurar esse tipo de ajuda e reconhecer os problemas dele E eu até entendo o porquê de ter demorado tanto, né, pra ele ter sido dessa forma durante tantos anos Porque na cabeça dele ele não tava fazendo nada de errado Pra ele, né, na cabeça dele, o que ele fazia era o certo e ponto Até mesmo com um toque de brother, algum amigo vindo pra ele falar que ele precisava de ajuda, precisava repensar as atitudes dele Pra ele não fazia sentido Precisou então tudo isso explodir pra que ele finalmente reconhecesse e entendesse que de fato ele tá errando E precisa reconhecer, né, precisa rever os seus conceitos aí Eu espero que de fato isso sirva de aprendizado pra ele Que ele realmente consiga se tornar uma pessoa melhor Reconhecer que ele não deve ser um in-game líder, que ele deve abrir mão disso E quem sabe assim poder até salvar a sua carreira, né Quem sabe se ele realmente mudar as suas perspectivas, mudar o seu jeito de ser As coisas melhorem pra ele Eu sinceramente torço pra que ele fique tudo bem Porque assim, guys, eu gosto bastante do Steel 2K como jogador Eu vi esse cara jogar desde antes dele entrar na Cloud9 e sei como ele era um baita bom jogador Uma revelação do cenário norte-americano Tinha tudo pra ser top 1 mundial E ver esse cara com toda essa promessa se tornar esse maluco malvado que ele se tornou É muito triste, né Pelo menos agora a gente tem essa luz no fim do túnel Com ele reconhecendo os seus erros E vamos torcer para o melhor, para o nosso querido Steel 2K Agora vamos falar do nosso querido Simple Que como eu comentei com vocês, deu uma entrevista pra HLTV um pouco antes da Blast começar E nessa entrevista ele fala muitas coisas interessantes E eu quero focar aqui na parte que ele fala Que ele tá pensando em dar uma pausa na carreira Eu vou deixar o link da entrevista completa na descrição pra vocês Caso vocês querem dar uma olhadinha Porque como eu falei pra vocês, ela é bem extensa Ele fala muitas coisas bacanas Fala do novo game leader Como ele espera que o time fique com esse novo game leader O foco dele agora é não deixar a Faze ganhar o Intel Grand Slam Mas no mais mesmo, né O que eu quero focar aqui é na parte em que ele fala Sobre dar uma pausa na carreira Porque ele comenta que no começo Quando a guerra estourou, né Entre a Ucrânia e a Rússia O time ficou muito desligado Isso de fato afetou o psicológico do time Tanto que o time até caiu bastante o nível de rendimento Mas agora parece que as coisas estão entrando nos eixos Porém ele continua considerando dar uma pausa na carreira Porque ele tá em processo de mudança, né Ele não vai ficar mais na Ucrânia Ele já tá procurando alguns lugares pra morar Inclusive um dos lugares que ele está pensando em morar É em Portugal, cara Exatamente Isso eu já achei muito bacana aí, ó A rapaziada Tuga pode ter um excelente novo morador em breve Talvez A pergunta que foi feita pro Simple Foi por causa de um tweet que ele fez lá no finalzinho de maio Justamente por não saber o que será do futuro dele E ele comentou exatamente o seguinte Abre aspas Isso vai de encontro com uma outra resposta que ele deu em outro ponto da entrevista Que foi o seguinte Abre aspas Preciso montar minha vida Quero jogar e transmitir e não me preocupar com outras coisas Não viajar com a mesma mala por seis meses Meus companheiros de equipe moram com a família Eu moro em todos os lugares Apenas viajando e viajando E fiquei mentalmente cansado disso Fecha aspas Juntando essas duas informações Dá pra entender o porquê que o Simple quer dar uma pausa na carreira dele Porque ele precisa realmente desse tempo Pra ele poder achar um lugar onde ele vai morar Como ele mesmo falou Ele tá considerando morar em Portugal E um outro local que ele tá considerando é a Espanha Mas ele precisa decidir isso o mais rápido possível Pra poder se mudar Como ele mesmo falou Não dá pra ficar só viajando, viajando Jogando vários torneios um atrás do outro Uma hora isso realmente cansa, né? Eu entendo totalmente essa posição do Simple Acredito que ele de fato tem sim que dar essa pausa na carreira Deixa só passar a Colônia Que é no comecinho do mês de julho Deixa aí mais duas, três semaninhas aí Pra se concentrar nos torneios Depois de fato dessa pausa pra resolver esses problemas burocráticos Por assim dizer, né? E manos, fiquem tranquilos Mesmo se o Simple fizer essa pausa na carreira Não vai ser pra sempre E nem vai demorar meses e meses Como tá acontecendo com o Device, por exemplo, né? Que tá afastado do game já há quase um ano, praticamente O Simple, eu acredito que ele não fique mais do que um mês afastado Pra resolver esses problemas Vai ter que correr atrás de muita papelada Muita coisa aí, cidadania, né? A gente sabe aí que é um processo bem burocrático, bem difícil Mas eu acredito que ele não demore tanto assim pra resolver Eu só quero que ele realmente resolva esses problemas Que ele não fique com a cabeça lotada de coisa o tempo todo Ficando cansado, só viajando, viajando Realmente, encontre aí um lugar onde você queira morar Se estabeleça e depois volte pro server Com tudo, com tudo que você pode Porque eu sei que você é o melhor do mundo, irmão Meu apoio está contigo E não esqueça de pular a fogueira lá na Nest Store, meus consagrados Tá rolando a promoção da fogueira lá na Nest durante todo o mês de junho aqui Se você não girou a roleta da fogueira ainda Corre lá na Nest e roda ela Porque você pode ganhar vários prêmios sensacionais Cupons exclusivos, voucher pra usar no site Skins, então aproveita E na hora de fazer sua compra Utiliza o cupom do Gus pra ganhar aquele descontão top E manda pra gente no Twitter pra participar Do sorteio mensal exclusivo dos clientes Igual o S1 que lançou uma Falcon no cupom do Gus Mano, skinzinha linda Brigadão pelo teu apoio, brother O Alvin da Silva também Foi lá na Nest e lançou uma K47 Imperatriz E uma Desert Eagle lindinha Brigadão pelo teu apoio, meu brother E o Eric, parceiraço Que tá sempre utilizando o meu cupom Dessa vez lançou Trilha sonora bonitinha no meu cupom Valeu pelo teu apoio, meu querido Faça como eles, rapaziada Compra lá na Nest com o cupom do Gus É só mandar pra gente lá no Twitter Ganha sua visão bolada no próximo vídeo meu Além de um monte de outras paradas que eu já falei pra vocês O link tá sempre na descrição, beleza? É isso aqui então pro vídeo de hoje, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do conteúdo Se gostaram, deixem um likezão pra mim aqui embaixo Se inscrevam no canal caso você ainda não seja inscrito Compartilhem o vídeo com os amigos nas redes sociais É muito importante pro crescimento do canal A gente então se vê no próximo vídeo É nóis, rapaziada Valeu, falou e fui!